Música Oi, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mikannn com 3 Ns no final. E hoje eu tô aqui com o Michel Aroca pra falar sobre Loki. Michel, que bom ter você aqui, nossa quarta semana comentando essa série. Estamos chegando no final, Michel. Eu não consigo nem acreditar que nós estamos falando de uma série tão boa que tem apenas 6 episódios. Mikannn, eu tô muito feliz. E esse episódio nós temos muitas coisas pra debater, viu? Nossa, temos. Aconteceu bastante coisa. Vocês reclamaram que o último episódio foi filler? Ah, mas agora vai acontecer um monte de coisa pra compensar? É isso, né? Aí, só recapitulando, toda sexta-feira às 6 da tarde a gente tem nossa dobradinha de Loki nos canais Mikannn e Série Maníacos. Começa aqui no modo estreia do YouTube com o chat ao vivo. Eu e o Michel interagindo com vocês. Inclusive, quem estiver aí no chat ao vivo, comenta aí Loki Jacarezinho. Porque, né, depois a gente vai comentar isso especificamente, mas comenta aí. E assim que terminar esse vídeo, a gente corre lá pro canal do Michel, que vai ter o vídeo de teorias, né, Michel? Não, inclusive eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que essa versão do Loki Jacaré é a variante mais ordinária dele? Cara, eu amei esse momento. Eu nem tinha reparado no Jacaré. Mas a gente já vai comentar disso. Vamos lá. Spoilers a partir daqui, né, Michel? Michel, fica aí o recado que esse episódio tem uma cena pós-crédito, se vocês não viram. Vão ver, porque ela é extremamente importante pra entender o que rolou nesse episódio. Acho que ela muda muito a percepção das coisas que aconteceram. Então, se você não viu ainda, vai lá ver e volta aqui depois. Mas bora. A gente conheceu o passado da Sylvie, né, Michel? Acho que era previsto mesmo. Não, e eu acho que o legal que eles estão fazendo nessas séries da Marvel, eles estão pegando muito do que era meio bagunçado nos quadrinhos e estão simplificando nas séries, né? Por exemplo, se a gente pegar a Agatha Harkness lá de WandaVision, nos quadrinhos ela era a babá do Richard e da Sue do Quarteto Fantástico, ela era a mentora da Wanda, e eles simplificaram. Não, ela é uma bruxa. Se ela vai ser tudo isso nos próximos capítulos de WandaVision ou no MCU, não sabemos, mas na série ela era uma bruxa que queria roubar os poderes da Wanda. Eles simplificaram. Aqui, com a Sylvie, foi a mesma coisa. Nos quadrinhos, a Sylvie é uma menina normal, que o Loki dá os poderes pra ela, pra bagunçar. Tem a versão Lady Loki, tem o Loki invadindo o corpo da Sif. E eles deram uma baita simplificada. A Sylvie, na verdade, era uma versão do Loki, onde ela era a deusa da trapaça, lá em Asgard, na timeline dela. Isso, ela nasceu mulher na timeline dela. E aí, a gente não sabe exatamente qual foi o evento nexus dela, né? Porque se fosse só o nascimento, ela teria sido pega logo que nasceu, né? Ela tava lá brincando, quietinha. Exato. E eu acho que isso aqui é uma coisa muito legal, porque agora a gente pode entender melhor que pra você ser um evento nexus, não precisa ser algo muito grandioso. Não precisa ter viagem no tempo. Você pode só ter desviado levemente da linha sagrada, algo que não é tolerado pelo TVA. A Sylvie, o que ela pode ter feito, não mostrou. Mas ela pode, simplesmente, nesse dia, ter matado a aula de espada pra brincar com o barquinho. Aí, nisso, ela já se tornou um evento nexus. Pode ser uma coisa pequena. E isso é grave, porque a gente vê que o TVA é muito autoritário, não aceita nada. Uma coisa simples pode ter acabado com a vida de uma criança, né? Acabou com a vida da Sylvie, mudou tudo. Você vê que condenou a Sylvie a viver em apocalipses. Imagina que vida terrível ela teve, pingando de apocalipse em apocalipse, a fugir por anos, sabe? Por uma coisa que pode ser realmente simples. Pois é, que nem eles falaram naquele vídeo tutorial do primeiro episódio, né? Pode ser uma coisa como você chegar atrasado pro trabalho. Só que, assim, a pessoa tá lá vivendo a vida normal dela, ela não sabe o que vai causar um evento nexus, o que vai ser uma coisa que desviaria do que foi planejado pra ela. Ninguém tem como saber cada passo que tem que tomar na vida pra não gerar nenhuma perturbação no futuro. A gente vai vivendo naturalmente, né? Isso que você falou dela viver nos apocalipses é realmente complicado, né? Porque é isso, ela percebeu que qualquer lugar que ela se teleportava, ela roubou, né, o Temp Pad da Ravonna, inclusive. Foi a Ravonna que capturou ela, isso foi confirmado, então, que a Ravonna era uma agente, né? E ela conseguiu roubar o Temp Pad, né? O negócio de se teleportar, criar os portais e tudo mais. E ela percebeu que cada lugar que ela entrava, cada período que ela visitava, a TVA ia atrás. Por quê? Porque ela era uma variante lá, ela tava causando distúrbios temporais e tal, aquelas coisas que eles detectam. Então, ela teve que descobrir aquela forma de se esconder que foi nos apocalipses. E eu gostei muito dessa conversa dela com o Loki, dela falar que ela viu mil finais de mundo e tudo mais. Nossa, realmente foi uma troca ali que eu gostei entre eles. Eu gostei dessa vibe bem ficção científica. Me lembrou o discurso do Replicante, das Lágrimas na Chuva, no Blade Runner, sabe? Óbvio que com suas devidas proporções e tal, mas eu curti muito essa vibe, essa conversa. Loki tem uma coisa muito legal que eles estão fazendo, acho que em todas as séries, tá? Isso tá bem caprichado, que é a química entre os atores, a química entre os personagens. Não sei se você sabe disso, mas em Hollywood eles têm um processo ali inicial, quando eles estão desenvolvendo uma produção, que é o teste de química, que eles chamam, onde eles colocam ali as pessoas que eles estão cogitando entrarem na série pra conversar, pra ter uma leitura ali, e os diretores, os roteiristas, eles assistem aquilo pra ver se realmente existe química. E muitas vezes os atores que eles pensavam que seria legal não rola no teste de química, eles têm que trocar. Isso é muito no estágio inicial das séries. E a gente nota que realmente houve um trabalho aqui muito, muito bom, porque tanto o Tom Hiddleston com o Owen Wilson, da Superbem, a gente vê como os diálogos entre o Loki e a Sylvie estão superbem, a Ravonna com o personagem do Móbio, sabe? Tudo, todo mundo ali está conectado pra caramba. Isso é graças a um trabalho de pré-produção muito caprichado que a série teve. Com certeza. Eu acho que isso faz total sentido. Inclusive, eu fiquei pensando, nossa, podiam ter refeito esse teste de química pra ver que o Rachel e Joey não ia rolar, né? De jeito nenhum. Exatamente. Boa. Bom exemplo. Voltando aqui pra Loki, né? Realmente, no episódio passado, a gente tinha falado que a gente não era tão fã da ideia do ship entre Loki e Sylvie, porque é meio estranho e tal, mas a gente até abordou a possibilidade de ser uma coisa de um amor meio narcísico, né? Uma coisa de ver o próprio reflexo e se apaixonar por ele, que combina muito com a metáfora da adaga que ele trouxe no episódio 3. Então, olhando por esse lado faz sentido, mas eu confesso que eu não curti muito esse desenvolvimento. Eu preferiria se eles fossem muito aliados, assim, sabe? Não sei se eu queria que eles se pegassem, sabe? É, inclusive, né? Acho que uma das grandes perguntas que ficou nesse episódio é o que fez aquele evento Nexus ser algo tão desproporcional, né? Por que aquela brecha gigante que criou ali, quando ela toca nele, o que existe ali no elo entre eles, na conexão entre as variantes que fez criar o evento Nexus, né? Então, será que é paixão, amor, camaradagem? Tá parecendo que tá rolando realmente a intenção do amorosa entre eles, o que eu não sou muito fã, sendo bem sincero também. Eu fiquei pensando, né? É um negócio que é completamente fora de qualquer coisa planejada pela TVA, porque duas variantes da mesma pessoa se apaixonarem é uma coisa que não deveria acontecer de acordo com as regras da linha sagrada do tempo, né? Porque não teria como. Primeiro, que as variantes nem existiriam e segundo, que elas se encontrarem já seria, assim, um paradoxo em várias histórias de viagem no tempo e tal, mas ainda por cima, elas se relacionarem e eventualmente, se houvesse um filho, lógico que eu tô extrapolando aqui, tá, gente? Não tô fazendo teoria de filho, mas se houvesse, seria algo completamente absurdo pros parâmetros da TVA. E aí, com certeza, eles não conseguiriam voltar o que era antes, sabe? Eu pensei a mesma coisa. A gente teve a mesma ideia. Imagina como seria o filho entre duas variantes. O que esse ser seria, sabe? Talvez seja algo tão poderoso. E eu acho que essa é a questão. O perigo de duas variantes se apaixonarem é exatamente o ser que pode surgir dessa união. Acho que a gente tá no caminho certo, sim. É, porque realmente seria um ser que nasceu fora do tempo, vamos dizer assim, fora de uma linha temporal, sem pertencer a lugar nenhum. Porque as variantes, elas ainda nasceram em alguma linha do tempo. Elas pertencem a algum lugar. Apesar de elas serem meio diferentonas e tal, a realidade delas foi apagada, mas elas ainda existem. Elas pertencem a algum lugar. Mas um filho, um descendente de variantes, seria alguém que não tem casa temporal, vamos dizer assim. É como a galera fala de crianças apátridas, por exemplo, que nascem em algum território que não é mais reconhecido, por exemplo, que não é reconhecido pelas Nações Unidas, ou que é filho de refugiados e às vezes não ganha cidadania. Tem vários casos de pessoas que não têm passaporte, por exemplo, que não conseguem se deslocar de maneiras comuns, porque não tem sua nacionalidade reconhecida. Imagina agora, pensando na lógica bizarra e burocrática da TVA, como alguém que nasceu fora de uma linha do tempo reconhecida, seria tratado, né? Assim, a possibilidade de existir já nem deveria existir na lógica deles. E mais, né? Esse ser seria muito poderoso porque não são meras variantes. São deuses, né? São dois deuses variantes que podem criar aqui os... Será que o Loki e a Sylvia são os pais do Kang? Olha aí, já pensou? Isso ia ser muito doido. Mas, cara, eu fico pensando, assim, existe essa possibilidade da TVA achar absurdo e isso representar um grande desvio por causa disso, né? Porque é bizarro para eles duas variantes se relacionarem, né? Mas aí tem uma outra questão que é uma questão que eu acho que se relaciona um pouco com o que o Mobius falou com o Loki, que é a mudança de perspectiva do Loki. Então, assim, ele começar a sentir um amor verdadeiro é uma coisa que não tinha acontecido, assim, mesmo, mesmo antes, né? Pelo menos pelo que ele fala para a Sylvia no episódio anterior. Então, meio que o poder do amor podia fazer essa grande diferença, né? Ah, ele está agindo de uma maneira que não foi programada. Pode ser isso também. Mas eu acho que é mais legal o negócio de duas variantes se encontrarem e tal. eu acho que faz mais sentido ser uma coisa que surta a TVA, sabe? É, não, é algo muito mais grandioso. Não é uma picuinha com um sentimento alheio que realmente pode gerar algo muito cósmico. Mas é que, ó, eu estou entrando em teorias, Michel. Ah, vamos. Teoria não existe teorias, não pode. Vamos voltar aqui. Vamos falar da prisão do tempo. É assim, é um clássico, né? Você botar a pessoa para reviver o momento traumático de novo e de novo e de novo. E o Móbil jogou o Loki lá para ser espancado moralmente e fisicamente pela lei de Sith de novo e de novo, né? Olha, e é muito legal que essa historinha do loop temporal ali do Loki na verdade é um conto. A Mikannn até me mostrou. E o conto é muito bonito. E eles usam esse conto nórdico para adaptar essa cela temporal ali do Loki, né? Pois é, na mitologia nórdica existe mesmo essa história de que a Sith tinha esse cabelo muito longo, dourado, lindo, maravilhoso. O Loki foi lá enquanto ela estava dormindo e cortou todo o cabelo dela deixou ela praticamente careca. Aí todo mundo ficou muito bravo, obviamente, né? O Thor principalmente. E o Loki saiu de Asgard para procurar uma solução para o problema. E aí ele vai e ele engana o gnomos barra anões para que eles façam um headpiece, né? Em inglês que é tipo um capacete barra chapéu mas que na verdade é tipo uma peruca mesmo que fizeram que é de fios de ouro muito longos, assim. Então o Loki vai e recupera o cabelo da Lady Sif. É, assim, é uma história bem fofinha, né? Assim, engraçada e tal que mostra como o Loki ele é fanfarrão mesmo na mitologia nórdica toda. E na série eles trouxeram essa coisa de ele é não, era só uma brincadeira, era uma piada. E a Lady Sif bravíssima, né? Mas no fim isso quebra o Loki, né? Não, e tadinha da Lady Sif. Essa era uma personagem também que eu acho... Não, eu tenho certeza que ela apareceu em Agents of S.H.I.E.L.D. é uma brincadeira do MCU. O MCU nunca reconheceu Agents of S.H.I.E.L.D. como cânone mesmo. Porque, inclusive, né? Acho que no primeiro episódio de Loki eles mostram lá que o Agent Coulson morreu mas eles nem falam mas na verdade ele não morreu ele teve uma outra série dele. Então o fato de eles trazerem a personagem agora para algo canônico do MCU é, pô, obrigado. É justiça para a Lady Sif. É, sim, ela é personagem ali dos filmes do Thor e tudo mas ela ter esse destaque de novo é bem interessante e ela joga umas verdades na cara do Loki, né? Que ele vai morrer sozinho não sei o quê e eu gosto muito porque depois de um tempo ele fala putz, é mesmo, né? Desculpa, cara. Eu sou narcisista eu gosto de atenção realmente eu fico sozinho eu não gosto de ficar sozinho ele apanha mesmo assim apanha, mas houve o desenvolvimento de personagem ali e aí o Mobius vai conversar com ele e eu gosto muito assim, de todo momento do Mobius nesse episódio. eu acho que a jornadinha que ele fez nesse episódio eu achei muito, muito, muito legal o que você achou, Michel? Não, foi muito bom, né? E ele novamente menciona o maldito do jet ski, gente a gente precisa ver essa cena em algum momento eu não aguento mas todo dia o jet ski do Mobius precisa acontecer e a gente meio que cogitou lá nos vídeos de teoria de que isso ia acontecer, né? Que ia começar a espalhar essa autociência das pessoas do TVA das vidas passadas de que na verdade eles são escravos não foram criados pelos timekeepers nem nada disso e ele descobrindo isso junto com a outra gente é muito legal porque agora o ideal é que haja um efeito dominó que isso comece a se espalhar ali pela TVA de alguma forma e todo mundo comece a acordar aos poucos. Eu gostei muito gostei da forma que foi construída do Loki tentar avisar e ele não acreditar no Loki só que ficar com a pulga atrás da orelha porque isso é muito legal porque ele podia só ah, desacreditei o Loki aí depois ia aparecer alguma coisa ele, nossa não confiei em você e você estava certo mas não no fim das contas ele, ah Loki fica aí vai pra pisão de novo e ele vai desconfiando ele vai conversar com a Ravonna e a Ravonna já estava com os papos estranhos falou que a agente C20 lá morreu aí o Mobius como ela morreu? ela estava de boa ela só estava meio confusa como assim morreu? ela foi morrida basicamente basicamente o Mobius ele estava muito questionador nesse episódio ele realmente ele estava prestes a acordar muito antes de ele realmente saber a verdade ele estava cara, não está colando isso aqui essa historinha aqui da Ravonna não está legal e quando ele faz a troca ali dos time pads agora vai agora vai descobrir pegou o Game Boy certo ali para descobrir as informações ele vê realmente o tal do Debrief que é aquela conversa pós-missão da agente C20 e ele vê que ela estava transtornada porque ela viu as memórias dela e ela fica não gente temos que ver isso aí todo mundo aqui é uma variante e a Ravonna desesperada e corta a transmissão e ele vai lá resgatar o Loki putz você estava certo cara vamos lá ele faz um discurso que eu achei bem bacana também de a gente consegue fazer junto amizade blá 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 e morre cara eu fiquei tão chateada nesse momento olha eu confesso que eu não fiquei sabe não quando quando o Mobius é podado eu falei já sei que não mata agora eu sei que não é possível que eles vão se livrar do William Wilson agora faltando dois episódios para acabar a temporada é um ator é um ator muito famoso é um personagem importante nesse momento eu falei putz aí tem aí eu já não fiquei triste não fiquei chocado ali eu tinha certeza que essa podada aí era outra coisa então eu fiquei com um misto de sentimentos assim porque primeiro eu fiquei ah não ia eu matá-lo o William Wilson depois eu pensei cara a minha teoria inicial era que ele ia descobrir as coisas e ele ia aparecer com as memórias alteradas lembra que a gente comentou em algum vídeo do seu canal que seria meio como se trocasse o personagem vai ser o mesmo ator mas vamos trazer de novo e tal só que depois eu fiquei putz eu fiquei triste porque eu gosto do personagem mas eu estou confortável com a ideia de terem matado ele porque eu acho que isso é corajoso demais mó legal olha você superou o Mobius assim com tanta rapidez não eu fiquei triste chocada mas eu fiquei meio caramba parabéns Marvel sabe ousada e aí eu pensei ah é legal porque assim ele teve aquele discurso né de ah e talvez eu tenha tido um jet ski era pra onde eu queria ir blá 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 e ao mesmo tempo ele tinha passado o vírus da consciência pra B15 né ele falou ah o Loki falou que todo mundo tava mentindo pra gente aqui na TVA e ela foi consultar a Sylvie porque além do que o Mobius falou ela já tava com a pulga atrás da orelha porque quando a Sylvie controlou ela no encantamento ela viu coisas ali que ela achou estranhas e eu gostei muito desse papo entre as duas a Sylvie achando que ela ia levar lá pra apanhar mas do fim era só pra dizer o que que se plantou na minha cabeça não e a gente vê que realmente existe uma crueldade do TVA em outro nível não apenas eles pegam criança e deletam da linha temporal mas a B15 ela diz putz eu era feliz sabe vocês me tiraram de uma vida boa que eu tinha vai saber se ela tinha família vai saber o que ela tinha mas ela era feliz e agora ela é obrigada a ser uma caçadora do TVA nossa sacanagem eu queria que tivessem mostrado um pouquinho mais do passado da B15 porque ela se sacrificou esse episódio eu queria que tivesse algum flashbackzinho assim eu sei que infla o episódio mas vamos ver acho que vai ter sim eles vão mostrar não é possível ela mencionou aquilo eles vão ter que mostrar como era a vida dela antes do TVA não é possível que isso não vai ter eu quero também mas ela sacrificou esse episódio Michel morreu mas em algum momento vai ter que ter sei lá esses negócios quando tem viagem no tempo pra restaurar o status quo é fácil tadinha a B15 eu acho que já era infelizmente mas ó falando no sacrifício dela vamos falar da grande revelação desse episódio que Michel a gente já adivinhou no primeiro episódio quase nem sei se foi no primeiro foi a gente levantou a possibilidade de realmente os guardiões do tempo não existirem de tudo ali ser uma grande cortina de fumaça pra controlar e realmente a cortina de fumaça era literal até né sim é verdade tinha uma fumacinha lá o gelo seco no chão mas eu achei muito legal toda essa revelação porque eu acho que eles fizeram um Agatha all along tudo de novo spoiler de WandaVision aqui tá pessoal só assim óbvio mas spoiler de WandaVision a revelação da Agatha foi uma coisa assim também tava todo mundo especulando ah é Agatha Harkness certeza é Agatha certeza certeza aí pegou lá no episódio acho que no episódio 5 que é o episódio do Halloween e tal eles botam a Agnes super confusa também como se ela tivesse bugada pela Wanda e aí a gente ficou olha aí será que não é a Agatha ou o Lalong será que ela é só a Agnes mesmo eles botaram isso pra despistar e aí depois eles fazem a revelação e aí tem muito mais impacto porque por mais que a gente já imaginasse que tava chegando existiam algumas coisas que poderiam indicar que não fosse nesse caminho com os guardiões do tempo eu acho que foi meio que a mesma coisa só que a da Agatha foi muito mais legal mas a dos guardiões eles começaram esse episódio com a Ravonna indo lá e dava pra ver o olhinho brilhando assim então você pensa ah então assim de certa forma pelo menos eles existem a gente não sabe o que tem por trás mas eles estão lá essa cena que mostra a Ravonna subindo o elevador no começo lá e ela tá com cara de nervosa a gente vê os guardiões com o olhinho ali eu tô em dúvida se aquilo foi uma cena pra nos confundir como audiência dando a entender que na verdade nem a Ravonna sabia que os guardiões eram robô ou se no final das contas ela realmente tá junto aí com toda essa manobra de controle do TVA e ela sabia assim o tempo inteiro que ali era tudo android, robô e ela só faz parte do teatrinho que é a versão que eu gosto eu gosto de pensar que a Ravonna tá junto na mentira que ela não tava sendo enganada não é então eu acho que isso tá super em aberto ainda eu sou a favor da sua teoria Michel a gente vai até falar mais disso no vídeo de teorias né então eu acho que ela tá no teatrinho mas a série deixou meio ambíguo por enquanto a gente não sabe ainda mas ter essa cena eu achei bem interessante porque é aquilo você começa o episódio pensando nossa ok aquela minha teoria de que era tudo balela talvez não seja certa vamos ver pra onde isso vai agora ai eu fiquei triste eu fiquei triste nesse comecinho falei putz eles existem a gente falou que eles não existem que raiva ah não a gente tá certo que bom então eu falo montanha russa de emoção esse episódio pior ainda quando eles aparecem mesmo né você pensa nossa eles realmente são lagartos do espaço nossa que droga que a série tá indo nesse sentido porque assim não acho legal ficou parecendo aquele aquela coisa do doutor estranho com o dormamo sabe julgamento ah vim barganhar não sei o que pensei ah putz achei meio chato aí ah eles são robôs ah ok agora faz muito mais sentido e sobre eles serem robôs androides aí o que você achou Michel eu não fiquei muito surpreso né porque como a gente já cogitava a possibilidade de eles realmente não existirem eu achei legal e combina também com o lance da tecnologia avançada que parece magia no TV eles tem uma tecnologia tão avançada que até confundiu o Loki no primeiro episódio quando ele vê a cidadela e falou ué achei que aqui não podia magia então ter algo nesse nível eu acho que é coerente traz também a possibilidade novamente de o Kang o conquistador estar por trás de tudo porque o lance dele é viagem no tempo e tecnologia essas são as principais armas desse personagem que a gente já sabe que vai aparecer no Homem-Formiga 3 a gente como como está muito parecido muito caminhando para ele realmente também estar por trás do TV a gente até fica se perguntando será que eles já vão trazer isso nessa série porque embora as séries estejam todas conectadas com o MCU os filmes ainda são prioridade e você apresentar o antagonista do Homem-Formiga 3 em Loki é entre aspas desperdiçar talvez aí um twist ou alguma surpresa que eles estão guardando por um filme que vai trazer muito mais dinheiro para a Marvel do que a série então talvez ele seja só mencionado aqui eu acho muito difícil o Jonathan Mayers aparecer nessa série como o Kang ou alguma versão do Kang eu acho que menção acho mais provável mencionar ele ele aparecer acho mais complicado é eu acho que a gente vai ter envolvimento do Kang se ele vai aparecer ou não eu não sei mas cara eu acho que que isso seria muito legal da Marvel fazer porque assim a gente teve toda a treta das séries que nem você falou Agents of S.H.I.E.L.D as séries da Netflix que eram séries que eram semi-canônicas então elas se envolviam ali no cânone mas elas nunca faziam nenhuma diferença no todo agora a gente pega séries como Wandavision como Falcão e o Soldado Invernal e elas dão alguns passos para influenciar o filme então assim a gente viu ah beleza todo o desenvolvimento de Wandavision vai ser muito importante para o que vai acontecer com a Wanda no cinema todo o desenvolvimento de Falcão e o Soldado Invernal vai ser extremamente importante porque vai acontecer com o Sam no cinema o Capitão América 4 vai ser com ele e aí a gente tem o Loki o Loki é um personagem que está morto no MCU atualmente tipo tirando essa série ele morreu então realmente se ele sair vivo dessa série ou de alguma forma alguma variante emergir e tal e se tornar importante isso vai ser importante mais para frente mas pensando que assim você tem o Loki que é um dos personagens mais icônicos do universo cinematográfico da Marvel você tem a série dele e você tem o filme do Homem-Formiga 3 tipo o Loki Homem-Formiga exato não que o Homem-Formiga não seja relevante o filme não vá dar dinheiro e tudo mais mas eu acho muito possível que eles investam assim narrativamente em trazer algo que realmente impacte o universo cinematográfico da Marvel numa série de um personagem tão importante sabe porque até agora apesar do Sam ser o Capitão América agora quando começou o Falcon e o Cidade Invernal ele não era um personagem de alto escalão assim sabe assim como a Wanda e o Visão também não eram eram Vingadores que tinham certo destaque mas não tanto eu acho que o Loki tem muito mais então eles devem contar que bastante gente vai se interessar por esse assunto seria ótimo e aí eles podem jogar umas coisas importantes para o cânone não sei eu queria que o Jonathan Majors aparecesse só isso tudo isso para dizer queria que o Kang aparecesse mas eu acho que eles devem apostar que o Loki vai linkar em várias coisas sabe talvez seja só esperança ingênua minha no fim das contas mas eu gosto de ser ingênua às vezes mas ó falando em coração puro e em conexões e tudo mais tivemos aí um momento de quase declaração de amor aí o que o Loki ia falar para a Sylvie menina aliás eu preciso dizer aqui que é um privilégio né trabalhar com o Ruvian como eu trabalho Pedrinho aqui editor ele puxou uma cena de dó a gente já falou que semana passada o episódio estava muito Doctor Who essa cena do Loki com a Sylvie onde ele está prestes a declarar seu amor é muito parecida com uma cena lá da segunda temporada do final onde o personagem o David Tennant era o Doctor na época ele vai declarar o seu amor para a Rosie ele está ali queimando um sol para ter energia a Rosie está em outra dimensão aí ele vai falar e aí ele some é muito parecido é a maior eu acho que a gente pegar Doctor Who e Rick and Morty tanto que o showrunner da série já foi roteirista de Rick and Morty são as grandes referências de Loki total eu super acho que a cena pós-créditos vai ter muita coisa a ver com Rick and Morty que a gente já vai comentar eu achei esse momento fofo apesar de eu não gostar muito do ship como eu já falei eu achei que foi fofo fiquei chocadíssima quando a Ravonna pegou o Loki assim por trás eu não achava que ela tinha morrido eu achava que ela ia fazer alguma coisa tentar atacar e tal mas ela simplesmente vaporizar o Loki eu fiquei eita nós é como eu já não estava muito caindo quando aconteceu com o Mobius então quando aconteceu com o Loki eu fiquei menos aí eu falei agora garantido que não dá nada essa podada ali eu tive é sim aí já era isso eu fiquei pensando cara se a série fosse nesse sentido de assim podou morreu imagina que doido se eles botassem não não agora Loki é a Sylvie e aí agora a Loki oficial do universo cinematográfico da Marvel fosse a Sylvie isso ia ser muito doido mas assim eu já pensei não não é possível a gente viu no trailer que tem cenas que o Tom Hiddleston aparece não é possível além das que foram até agora e aí a gente entra na cena pós-créditos de novo se você não viu vá ver antes mas obviamente Loki não morreu ele acorda achando que está no Hell que é o pós-vida da mitologia nórdica mas aí não você não está morto mas você tem que vir com a gente é tipo pula no carro e aí tem uma galera lá esperando ele a primeira vez que eu vi essa cena eu achei que tinham três versões do Loki sendo que o menininho estava com o mascote dele jacarezinho depois eu me toquei que na verdade o jacaré é uma versão do Loki porque ele está ali com aquela coroa com o chifrinho também né então na verdade eram quatro Lokis ali esperando ele quando ele acorda cara eu vou te contar que a primeira vez que a primeira vez que eu vi eu nem vi o jacaré que isso eu só vi como assim eu não reparei no jacaré aí depois que eu vi a segunda vez eu tipo caraca é um jacaré e ele está com o chapéuzinho de Loki ou seja é o Loki que tomou as duas doses da vacina nesse futuro paralelo grande garoto muito bom muito bom o Loki um exemplo de conscientização vacinou e tal não mas agora voltando aqui o que isso significa primeira coisa que a gente tem no fundo ali o Michel que reparou nisso o fundo é Nova York destruída a gente vê ali a torre Stark a torre dos Vingadores toda destruída lá e se você comparar dá pra ver que é isso mesmo estamos em uma Nova York de um universo alternativo que o Loki ganhou que ele conseguiu devastar tudo isso seria interessante inclusive eu diria que esse é um dos papos do vídeo de teoria sim vamos discutir isso mais a fundo mas fica a informação de que lembra Nova York esse cenário e quais são esses Lokis alternativos que aparecem aí primeiro eu queria destacar aqui que a gente tem um Loki clássico as séries da Marvel estão fazendo essas referências as fantasias clássicas dos personagens a gente já teve em Wandavision aí agora a gente tem o Loki com a roupinha meio não é bobo da corte mas que tem aqueles negócinhos franzidinhos assim amarelo aquele chifrão grandão que é como o Loki aparecia nos quadrinhos mesmo né antigamente e o ator Michel é o Richard Grant que demais aí nós temos algo como assim algo a se esperar nessa reta final de Loki com os dois últimos episódios aí esse ator fazendo essa homenagem ao Loki clássico humm ai eu mal posso esperar por esses dois nossa eu achei bem legal até porque assim eles não iam chamar ele para só aparecer numa cena pós-créditos vai ter mais coisa no próximo episódio e temos aí os outros Loks a gente tem um Loki negro com um martelo que ele é nos créditos ele aparece como boastful Loki ou seja o Loki que se acha que brada e tudo mais que é interpretado pelo The Obia o Pari e uma coisa interessante é que ele está com um martelo é assim eu não acho que é o Mijonir mas parecia meio que um negócio montado ali com várias partes diferentes só que ele deu uma gambiarra e criou um martelo sabe tá estranho ali mas curioso interessante mas pode ser um Mijonir alternativo e assim nos quadrinhos o Loki já pegou algumas vezes em alguns momentos e tal tem ele levantando então assim será? pode ser? e temos também o Loki criança que a gente ainda não sabe muito só que ele está segurando ali o jacarezinho mas uma coisa legal é que os três Loki se você for reparar estão carregando alguma coisa além de jacaré tem o Loki clássico ele está com uma bolsinha aí o Loki criança está com uma mochilinha e o Loki negro com o martelo ele está também com uma alça assim do lado da roupa dele então parece muito que eles estão tipo sobreviventes no apocalipse sabe quando você vai ver a história de zumbi que eles vão tentar procurar comida enlatada nas casas abandonadas parece muito essa vibe mas aí a gente vai falar mais no vídeo do Michel sobre o que eles estavam fazendo lá na hora que o Loki chegou porque parece que eles estavam esperando né Michel? parece parece que eles já estavam ali de alguma forma sabiam que naquele momento naquele local aquela versão do Loki iria aparecer Total e agora teremos o que? Cidadela dos Ricks do Rick and Morty com o Loki querendo ser presidente ou teremos Loki no Loki-verso? é um dos dois e eu por mim já quero esses dois spin-offs aí já manda pro Disney Plus aí os roteiros me campo que seria bem interessante tá? vou mandar vou conversar com o meu amigo pessoal Michael Waldron que eu entrevistei que escreve Rick and Morty escreve Loki e tudo mais e a gente manda pra Disney manda um zap pra ele mas ó eu vou mandar vocês agora pro vídeo de teorias do Michel que a gente vai falar sobre isso vai falar sobre essa cena pós-créditos sobre o que que a Ravonna tá tramando ou não então ó o link já tá aqui na descrição tá fixado aqui no chat ao vivo também e a gente se vê na próxima sexta-feira às seis da tarde com um vídeo sobre episódio 5 se você gostou por favor curtir o vídeo assina o canal um beijo e até a próxima tchau 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 tchau